Eletrônica o Benevaldo com mais um vídeo aqui para vocês no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês pessoal a construção aqui de um inversor inversor de tensão tá certo de 12 volts para 220 só que nesse caso aqui galera é um inversorzinho mesmo bem simples né é pequenininho transformador não tem como você está ligando um aparelho de maior potência e também não serve para ligar qualquer aparelho como ele não tem uma onda sinoidal pura só vai funcionar alguns tipos de aparelho e nesse caso aqui só alguns aparelhos fracos mesmo dá para a gente acender uma lâmpada né então aqui nesse caso pessoal já tá enrolado aqui o primário tá certo é o primário que na verdade vai ser o secundário né eles falam do transformador a gente é o enrolamentozinho aqui que vai que iria né para o 220 nesse caso aqui é vai ser a saída de tensão tá certo pessoal então vou só fazer o enrolamento em aqui pessoal é nesse caso aqui eu vou fazer o enrolamento é de 6 mais 6 mais 6 né que eu vi aí nos transformadores no break que não é 12 mais 12 né 6 mais 6 então nesse caso aqui eu vou fazer 6 mais 6 para alimentar com 12 volts no caso beleza pessoal e pronto galerinha que eu já fiz é o enrolamento tá certo de 6 mais 6 ficou bom é a questão aí para vocês aprender a fazer os cálculos e tudo mais eu tenho um outro vídeo né ensinando aí como fazer esse procedimento né de do do cálculo para fazer para saber quantas espira né qual é o fio e tudo mais então é isso aí galera que eu já fiz né o enrolamento do do no caso aqui do do secundário mas que no caso é o primário né nesse caso aqui a gente vai usar é acontecendo primário agora pessoal vou só terminar aqui de colocar as lâminas aqui tá certo pessoal já volto aí mostrando para vocês ele montado né e dando é início ao circuito né dando continuidade aqui que eu fixei transformador aqui nesse pedacinho de madeira agora vou falar para vocês aqui do circuito né circuito que eu já praticamente montei falar para vocês aqui os componentes eu tô usando dois e aí f3205 não tá dando para focar na roupa hora deu e aí f3205 né no caso parafusado aqui nesse dissipador né é até uma amiga Zinho isolando né todos dois aqui ó certo então o corpo dele aqui não pode encontrar que no dissipador né nesse caso aqui vou isolar né e e os outros componentes pessoal é o seguinte é aqui é um diodo Zener tá certo aqui é para ser um diodo Zener de 15 volts só que como eu não tenho de 15 volts aí eu fiz uma associação aqui para dar os 15 volts esse diodo Zener ele é ligado em paralelo com um resistor de 120 R certo aqui em paralelo de 120 R a mesma coisa do outro lado também você faz esse aqui duas vezes esse e esse outro aqui a mesma coisa 120 de outro de 15 volts beleza e você vai precisar de dois resistores também 220 220 R nesse caso aqui eu coloquei esses dois maior né para ficar melhor a ligação pessoal é o seguinte você vai fazer a fazer um jump né primeiramente você vai fazer um jump você pode ver né desse pino né do mostfet para esse outro certo você pode ver aí feito um jump aí desse pino para esse outro beleza é feito isso o primeiro passo né aí você vai vir só daqui a resistência com diodo você vê que o a marcação Zinha preta aqui né do diodo tá para cá que vai ser ligado aqui nesse nesse primeiro o terminal aqui do mosfet certo ele vai vir lá do jump ele vai ser ligado nesse primeiro aqui beleza a mesma coisa você faz com o outro liga também aqui também com a marcação Zinha né E aí eu vou colocar todo né se não me engano também é a parte de baixo que vai vir no caso é para o primeiro terminal aqui né no caso aqui se não me engano acho que é o gate né do mosfet beleza gate e gate pronto é você vai vir com dois resistores né ele serve um resistor 220 R vai só dar no primeiro terminal do meio do mosfet né vem com ele aqui e a saudade nesse primeiro pino aqui certo você vê que é feita aqui uma cruzeta aqui né do jeito que é de um lado é do outro né você vem com ele liga nesse daqui onde é ligado o diodo zener tá certo aí você vai pegar outra resistência faz a mesma coisa liga no pino do meio você tá vendo aqui e traz o terminal dela para o gate aqui tá certo onde é ligado o o diodo zener aqui não pode se tocar esses dois terminais e o circuitinho pessoal é basicamente isso aqui eu só vou vai colocar mais esse capacitor que vem para cá por é para esse jump que esse jump aqui vai ser o negativo certo pessoal que vai ser o negativo e o center tape quando eu vou preparar aqui vai ser o positivo onde vai ligar do outro terminal aqui positivo então é positivo aqui no center tape né e negativo no jump aqui do circuito beleza então vou preparar aqui o os seus aqui né raspar aqui fazer o center tape fazer a ligação também dos terminais né do seu aqui é aqui nos pontos correspondentes que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência beleza e olha só pessoal já montado aqui tá certo pessoal inclusive já fiz até uns testes aqui vou tá mostrando para vocês certo olha só o center tape né como eu falei para vocês para deixar esse aqui nos minis detalhes para vocês não ter dificuldade caso você queira tentar montar montar um né que o center tape sempre que eu falei para vocês é que vai ser a entrada positiva né 12 volts aqui ó tá ligado aqui o fiozinho vermelho e aqui eu coloquei também o capacitorzinho né o capacitorzinho de filtro aqui né que o positivo e o negativo dele tá lá no naquele center tape lá que eu falei para vocês né aliás não desculpa no no jump né onde interligam lá os terminais do do mosfet né e também é ligado de ou do zen de 15 volts certo pessoal então deixa eu mostrar direitinho aqui para vocês de uma forma que não fique dúvida né então o center tape as outras ligações eu tinha mostrado para vocês então tava faltando somente o transformador né transformador center tape é esse aqui como eu falei né passa direto entre 12 volts só tem ligado nele aqui o positivo do capacitor e vai ficar uma extremidade do transformador e a outra né tem um filtro que o outro pronto ele é ligado justamente no no pino do meio aqui do mosfet vendo pessoal aonde é ligado o resistor 200 200R pronto certo e o outro aqui do outro lado a mesma coisa e no do meio aí tá vendo esses terminais aqui do resistor aqui não pode se encontrar não pode encostar em nada como eu falei ó então se você tiver alguma dúvida coisa que nessa montagem aí é nada melhor do que tá vendo aqui no vídeo né pessoal aqui não tem erro ó ó pronto você fez essa ligação aí isolou direitinho os trans os mosfet e aqui tá assim mas é como eu disse que é para ser só um diodo só entendeu de 15 e aqui eu associei porque eu queria 15 de 15 volts né um de 15 e aqui para baixo como eu falei né marcação aqui também ó então show de bola então vamos lá ouvir o barulhinho dele funcionando barulhinho dele aqui é legal olha só pessoal vamos ligar aqui vamos ligar nele pessoal nessa lâmpada aqui tá certo é só fazer a ligação aqui pronto pessoal já liguei aqui tá certo aí aqui pessoal não falei para vocês aqui eu montei a primeira vez tô montando ele a primeira vez não sei bem como explicar alguns detalhes dele aqui esse capacitor aqui pessoal insere aqui eu fiz um teste aqui direto certo ligando a lâmpada direto daqui para cá acendeu também do mesmo jeito assim como ela também acende né é daqui é passando pelo pelo capacitor né mesmo então não não é em paralelo pessoal é em série aqui mesmo entendeu que eu achei que botando ele em paralelo aqui ia gerar mais tensão né mas não gera aí é o seguinte só é mas não vi diferença aqui acrescentando o capacitor então eu acredito que seja para tipo se der algum curta aqui se encostasse no outro é não ter perigo de danificar o transformador ou os componentes não sei achei que fosse isso pode ser que seja não sei né então vamos lá mostrar aqui para vocês ele acendendo essa lâmpada aqui tá certo ligado aqui o capacitor aqui em série né no caso não é em ele é paralelo é em série vamos dar uma ligadinha aqui pessoal muda o barulho a lâmpada acende e fica ali mais ou menos em 125 volts por aí nesse caso aqui pessoal é que vocês percebem aí a queda de tensão foi muito alto mas é porque eu não tô ligando ele com a bateria né bateria de 12 volts própria com a peragem boa estou fazendo um teste com a fonte e ainda tava ligando na lâmpada série é para dar uma queda de tensão né não vai dar os 220 fechado mas também não vai cair também para cento e poucos volts né é para cair ficar em torno aí pelo menos em 190 nessa faixa é e esse barulho esse ruído é na verdade mais mesmo é por causa do transformador né do feitio do transformador porque eu não coloquei verniz não não tá apertado o parafuso então esse vibrado esse barulho é bem alto aí é devido ao próprio transformador o feitio do transformador certo pessoal e ele tá funcionando ali tem esse barulhinho aí né é verifiquei aqui pra ver se não tá esquentando os mosfets dissipador aqui não vi nada esquentando ainda pelo menos por enquanto não esquenta nada resistou aqui tô meio de pegar por aqui pode dar choque mas não dá não resistou aqui esse resistou aqui ele tem que ser mesmo não pode ser dos pequenininhos não porque ele esquenta um pouquinho viu é bom ser desse tamanho mesmo 2 watts para frente 2 3 5 tá vendo aí temos também o diodo aqui em paralelo né com a resistência não esquenta nada show de bola o único que tá esquentando um pouquinho mesmo é só esse resistor aqui então fiz bem mesmo ter colocado ele maior e é isso aí pessoal consegui fazer aí não vou arriscar ligar outro tipo de aparelho eletrônico né por causa da frequência isso aí que de repente pode danificar né deixa eu desligar aqui e de repente pode danificar os aparelhos né aparelho que for ligado como eu não tenho um aparelho para medir a frequência não tem como eu medir aqui que frequência isso aqui tá trabalhando né que frequência tá saindo aqui né quando eu fizer um carregador de bateria né um transformador aí saber a amperagem na entrada na saída tudo direitinho né então eu tenho que comprar aí bastante instrumentos ainda aqui no meu trabalho para mim poder é passar informações mais é passar mais informações para vocês né porque a gente faz um negócio esse aqui não tem como dar uma informação melhor né então é isso aí galera gostei aqui da experiência ter montado então pessoal esqueci de falar para vocês aqui sobre os capacitores pessoal os capacitores aqui é um capacitor de 2 é um capacitor usado de tweeter né 2,2 micro só que esse aqui é para 400 volts é tava vendo lá que o pessoal usa um de ventilador pode ser de 2 micro né no caso 400 volts então isso aqui é a mesma coisa né ó ó mais até que aqui deve dar uma lapada boa né deve dar um choquezinho bom né então eu agradeço a vocês aí por terem assistido se vocês tiverem mais alguma ideia aí do que eu possa fazer alguma experiência e alguma coisa a gente tá aqui para tentar fazer alguma coisa aí que vocês vão gostar né não sei explicar muito assim com muito detalhe se você tiver alguma dúvida aí pode fazer nos comentários que a gente tenta tirar a dúvida de vocês beleza valeu pessoal se você não for inscrito se inscreva ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu